Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Tio. Como sempre, vamos para o vídeo sem enrolação. Hoje eu vou ensinar a vocês a criarem belos vídeos com inteligência artificial igual a este e igual a este também. E o melhor, de graça. Lembrando que eu também tenho outros vídeos aqui que se servir para vocês, vocês também podem estar assistindo. E a ferramenta que nós vamos usar hoje é a 3D Photo Paint. Essa ferramenta permite você criar vídeos em 3D a partir de imagens. Como essa ferramenta não possui uma interface muito apresentável, pode até assustar no começo. Mas é super fácil e eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. E antes de entrarmos direto no vídeo, eu quero pedir para você se inscreva aí no canal. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixa seu like, deixa um comentário aí embaixo também. Uma indicação de vídeos que vocês querem que eu traga, que eu trago para vocês. Então vamos para o primeiro passo. Na descrição do vídeo vai ter um link aí do Collab. E você clica nele para poder entrar nessa página. Lembrando, todos os links estarão aí na descrição e no primeiro comentário fixado. De começo aqui é super fácil, galera. Vocês vão ver todas essas coisas aqui, todo esse monte de informação. Mas aonde vocês vão é que nesse play aqui do lado esquerdo superior e vão dar um playzinho nele. Ele vai aparecer, essa é a imagem aqui. Warning, the runway. Pronto, ele vai começar a aparecer um monte de informação, um monte de informação. É só deixar ele carregar tudo até o fim. Lembrando que enquanto o simbolozinho do play estiver girando, ele ainda está carregando. Então não aperta em stop. Deixa ele carregando até ele parar que nem ele fez agora. Status, download completo. Completou o download. Agora vamos para o segundo passo. Completou o download aqui mesmo do lado esquerdo superior. Você vai ver uma lupinha, um X e uma pastinha. Você clica na pasta. Pronto, vai abrir essa página aqui com essas três tarefas aqui. Você vai clicar na pastinha 3D Foto e Painting. Pronto, chegou aqui nesse monte de pasta. A pasta que você vai clicar é a pasta Image ou Imagem. E abre ela. Dentro dela vai ter uma foto de teste. Você pode clicar duas vezes nela para ver qual que é o teste. A foto de teste que está aqui é desse carro de Fórmula 1. Eu não quero essa foto, eu quero uma outra foto. Então você vai fazer o que? Você vai clicar na foto teste.jpg com o botão direito e Delete Filer. Agora vamos lá pegar a nossa foto. Então galera, o que eu fiz? Eu vim aqui no Google Imagens e procurei uma imagem do Homem-Aranha. E achei essa do Tobey Maguire. Então achei ela topzinha. Acho que vai ficar muito louco ele se mexendo nesse beco, né? Então eu vou salvar ela. Vou clicar com o botão direito da imagem. E guardar a imagem como? Eu guardo em uma pasta qualquer minha. Agora o que você vai fazer? Você vai arrastar a sua foto aqui para dentro. Você vai pegar a sua foto lá e arrastar aqui para dentro da pasta Imagem. Colocou a foto, ele vai dar essa mensagem de perigo. Aperta e ok e pronto. Bem galera, arrastou a sua imagem, ela vai aparecer aqui dentro da pasta de imagem. Você dá dois cliques nela, você consegue ver a imagem aqui. A imagem do Tobey Maguire com o Homem-Aranha lá no beco que eu coloquei. Agora daqui a gente vai na pasta Argumente.yml e clica duas vezes nela. Vai aparecer esse monte de informação aqui do lado direito. Eu sugiro você dar uma arrastada na tela aqui e deixar para o meio para você ver melhor. Agora nós vamos lá no GitHub, que é o segundo link da descrição. Pronto galera, entramos aqui no GitHub. E agora a gente vai fazer o que? Desce toda a página. Aqui eles tem um tutorialzinho ensinando como é que faz esse tipo de sequência e tudo mais. E vamos copiar toda essa parte de baixo aqui, desde X até a parte da posição de vídeo. Lembrando que isso daqui é um cálculo que eles fizeram para sair aquele vídeo na forma circular, fazendo aqueles movimentos. Mas aqui em cima mesmo desse post, eles mostram que você pode fazer outros tipos de controle. Mudando os eixos X, Y, Z e vídeo de posição e um monte de coisa. Vai de você testando e da forma que você achar melhor. Agora vamos voltar lá para o 3D Foto. Você se lembra que a gente copiou os arquivos lá? Então agora vocês vão vir aqui no eixo 8 e vão copiar do 8 até o 12. Selecione e dá um CTRL V para copiar aqueles códigos que a gente pegou agora. Pronto, fez isso. Agora é só você clicar no segundo gerador aqui, no botão de play e esperar. Pronto galera, agora é só aguardar. Ali embaixo está executando em 17 segundos. Geralmente demora de 5 a 10 minutos. Então é só deixar e aguardar até o final. Pronto galera, demorou um pouquinho, mas terminou. Demorou 10 minutos e 34 segundos para o vídeo ficar pronto. Deu alguns erros aqui, mas terminou. Agora você faz o que? Você volta lá para a página 3D Foto e Painting e vai na pasta vídeo. E clica na flechinha. Pronto, o vídeo vai estar aqui dentro. Você faz o que? Você dá dois cliques e salva dentro da sua pasta desejada. Bem galera, como vocês podem ver aí do lado, o vídeo ficou com uma ótima qualidade e top. E melhor, de graça né? Se o vídeo foi útil de alguma forma para vocês, espero que você se inscreva para ajudar o canal. Deixar aquele like, deixe um comentário aí. Aquele forte abraço do tio Tumber, aquele beijo no coração e tchau. 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 Tchau.